Olá pessoal, e hoje eu vou ensinar pra vocês duas coisinhas rápidas aqui pra gente tirar da nossa inicialização do nosso sistema assim quando a gente abre o nosso Windows, tá? Então a primeira função, gente, é o Windows I. Se você não apertar o Windows I, você vai aqui, ó, no Windows e vai em configurações e aí vai abrir isso daqui, tá bom? E aí você vai aqui, ó, em aplicativos. Em aplicativos, você vai aqui, ó, inicialização. E aqui, gente, você vai habilitar ou desabilitar os programas que tem aí no seu computador e que você acha que tá atrapalhando aí a sua navegação na internet, a sua inicialização aí no seu sistema, tá bom? O meu, gente, eu tinha aqui, ó, um monte de coisa aberta junto, tá? E aí eu peguei e desativei. Se você quiser que ative, é só você clicar aqui. Isso não atrapalha o funcionamento do programa, tá? Isso daqui você não tá jogando ele fora nem nada. Você só tá desabilitando ele na hora que você estiver no teu sistema. Se você não quiser vir por aqui, que é a maneira que eu acho mais fácil, sei lá, de você ver o que que tá inicializando junto aí com o teu sistema, você pode fazer isso daqui, gente, olha. Você vai no teu computador e vai apertar Ctrl Alt Del. Ele vai abrir o gerenciador de tarefas, olha só. Você vai clicar aqui, ó, engenho, não sei se tá mostrando pra vocês, eu vou clicar com o meu celular aqui pra copiar, pra poder ver se tá aparecendo, porque se tiver gravando a tela, vocês vão ver. Senão eu vou ter que tirar uma foto do sistema pra vocês verem, olha. Eu vou, vai abrir assim, quando você apertar Ctrl Alt Del, vai aparecer essa tela azul. E aí você vai aqui, ó, no gerenciador de tarefas. Você vai clicar e aí ele vai abrir pra você o gerenciador de tarefas do seu computador, tá, gente? E aí você fala, ah, mas o que que eu vou fazer aqui? Muito simples, você vai aqui, ó, inicializar. Por quê? Porque você vai ver tudo que tá inicializando junto aí com o teu sistema, tá? Então você clica aqui e pronto. Aí você vai ver, olha só, todos os programas que nós vimos lá estão aqui, ó, tá vendo? E aí você clica aqui em cima dele, ó. Aqui no meu caso vai aparecer habilitar, né, porque ele tá desabilitado. Se eu quisesse que ele, né, abrisse junto, eu ia aqui em habilitar, mas eu não quero, tá? Quero deixar ele desabilitado. Então, todas as coisas, ó, Skype, os programinhas que você tiver. E você fala, ah, tem um programa aqui que eu não conheço, que é o que aconteceu comigo, gente. Tinha um programa aqui que eu não conhecia de onde é que era. Eu falei, gente, eu não conheço isso daqui, não sei de onde é que veio. Misericórdia de onde é que é. É muito simples, você vai clicar aqui nele, ó. Esse daqui que é o programa que eu falei, não conheço, não sei o que que é. Às vezes pode ser um malware, não sei. Eu cliquei do lado esquerdo do mouse e fui aqui, ó, abrir local do arquivo. Você abre e aí você vai descobrir o que que ele é. E foi aí que eu descobri que é da minha mesa digitalizadora. É o programinha da mesa digitalizadora. É esse daqui, ó. É esse daqui. Cadê? 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 Esse daqui, ó. Ele sempre inicializa junto com o computador. Ele sempre. Sempre quando eu inicializo, ele pede, pode? Aí eu vou e confirmo, entende? Então, esse daqui eu deixei porque ele não carrega muito o computador, não. Na inicialização, então eu deixei. Então, se tiver aí um programinha aqui que você não conhece, não sabe de onde é que é, clique do lado esquerdo do mouse e vai aqui abrir o local que ele vai mostrar certinho pra você do que que se trata. Aí você, ai, mas mesmo assim, ele mostrou o local, eu não sei. Pega o nome, coloca no Google e vê o que que o Google fala, de onde é que é esse programa, se é do teu sistema. Porque às vezes é um programinha do seu próprio sistema, só que você não sabe, não lembra, não sabe nem o que que é, tá bom? Esses programas que inicializam junto com o nosso sistema deixam o seu computador um pouco lento na hora da inicialização, tá? Essa maneira é uma maneira de você deixar o seu computador mais rápido na inicialização, tá? Mas também tem outras maneiras, igual desfragmentar ele também é muito bom. Se você vir aqui, ó, no desfragmentador, aqui, ó, você vem desfragmentar e otimizar a sua unidade, tá, gente? Você clica nele e aí você pede, ó, pra ele analisar e otimizar. E aí, olha só, eu sempre faço isso, tá, gente? Eu sempre analiso, deixo ele aqui analisando, olha. E aí depois eu vou e otimizo. É sempre bom você fazer essa desfragmentação, porque vai ajudar o seu computador a ficar mais otimizado, principalmente na inicialização dos programas, como também no seu acesso aí na internet, no seu acesso aí no próprio computador, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri